Bom, boa noite a todos e uma satisfação estar aqui podendo colocar mais um clube grande no meu currículo. Isso tem acontecido corriqueiramente nos últimos tempos, né? Tenho trabalhado em clubes de bom pancho e de boa performance em relação a isso, a tradição. Eu gosto de trabalhar com a pressão, com a tradição dos clubes, com a tradição da camisa e agora mais um desafio. E esse desafio é, nesse primeiro momento, procurar resgatar o que for possível no Campeonato Estadual, porque eu tenho um grupo de atletas que tem muito jogo, tem muita bagagem, então precisamos melhorar a performance no Campeonato Estadual e, logicamente, já montar uma estrutura, um pensamento bem objetivo e bem esperançoso em relação à Série C, que vai ser um campeonato hiper difícil este ano pelo modelo que instituíram aí, né? Um campeonato de tiro longo agora. Então, vamos aguardar, mas o 13 vem com muita força aí já no Campeonato Estadual e vai procurar se fortalecer o máximo para a Série C do Brasileiro. Olha, eu já joguei muito, né, contra as equipes daqui, do próprio 13, e eu sei que é um estado que respira futebol, e, assim como eu tive a felicidade de ter isto lá no Rio Grande do Norte ano passado, eu gostaria de também repetir o feito aqui. Mas é um estado que, como eu falei, respira, gosta muito de futebol, a torcida do 13, a gente sabe da tradição, sabe do que foi feito aqui e da necessidade, na verdade, de voltar a viver grandes momentos. Então, a gente espera poder contribuir. Eu gostaria de dar um contributo, deixar aqui um legado e que esse legado seja também em cima de boas conquistas. Olha, é um elenco que foi contratado porque tem qualidade. Eles foram contratados por aquilo que eles realizaram em suas carreiras, né? Só que toda a equipe, não só o 13, toda a equipe nunca tem um plantel fechado. Você sempre tem que estar aberto a fortalecer, a reforçar, e a gente vai estar atento ao mercado. Nesse momento, os atletas, a maioria está de contrato em outros clubes, nos respectivos campeonatos, então isso pode dificultar um pouco. Mas o 13, ele está no mercado, buscando se fortalecer ao máximo em relação, principalmente, à Série C. E, nesse momento, se fizer necessário, a gente vai fazer essa avaliação muito rápida. Eu prometi ao presidente que, em uma semana, a gente já tem uma avaliação mais concreta de tudo isso, para que a gente possa ver o que é necessário. Ah, foi muito boa, porque os jogadores, eles sabem, né? Eles se comunicam entre si. Tem uma rede muito forte, então, aqui já tem jogadores também que trabalharam comigo. E aqueles que não trabalharam foram adversários, né? E até em decisões. Então, isso, os jogadores, quando eles veem que vem um profissional que está acostumado com grandes desafios e que já também enfrentou com um grau de dificuldade grande, isso faz com que eles tenham esperança também, né? De um novo tempo. Mas o trabalho que estava sendo feito aqui também é muito bem realizado. O Celso tem todos os méritos aí de ter salvado o time ano passado. É importante, né? A diretoria tem um reconhecimento disso. Só que, infelizmente, agora, nesse momento, fez-se necessário. E quando me convidaram, eu me senti muito honrado aí por trabalhar num time de tal tradição. E eu espero que a gente possa, como eu falei, fazer, construir um grande trabalho aqui juntamente com a diretoria, com os atletas, com vocês da imprensa e com a grande torcida do 13. Olha, o recado é... Acreditem, né? O futebol, às vezes, você faz tudo certo e a coisa não acontece como você espera. E, às vezes, você faz as coisas de uma forma até equivocada e acaba acontecendo. Então, o futebol, ele permite isso. É o único esporte onde o maior pode vencer o menor, onde tem muitas nuances. Mas, agora, o momento é de acreditar. Acreditar na vontade da diretoria de acertar. Acreditar na tradição que tem uma grande competição nacional pela frente, que muitos times aí sonham em ter essa competição. E tem o Campeonato Estadual, que nós vamos brigar com todas as forças que forem possíveis para que a gente chegue no ponto mais alto. Porque o 13, ele tem que pensar nisso. Ele não pode pensar só em disputar. Ele tem que pensar em chegar naquela escala mais alta, né? Ainda mais agora que tem um tempo aí que a torcida está sedenta por esse título. Então, a gente vai brigar. Mas é dia a dia. É passo a passo. É jogo a jogo. Então, o que eu deixo para eles é isso. Acreditem, tenham confiança, que a gente vai trabalhar de uma forma incessante e muito forte aí para conquistar aquilo que eles tanto anseiam. É, eu tenho certeza disso. Se você for considerar que ontem, né? Tiveram confrontos aí, por exemplo, o Atlético-Goianiense, a Série A, teve dificuldade de passar, né? O próprio Boa Esporte, da Série C, ele perdeu nos pênaltis para o Cruzeiro, o Esporte Clube. Então, isso determina, margeia bem o grau de dificuldade que vai ser a competição. E o 13 também sabe disso. Hoje a gente já conversou muito aí, logo na minha chegada, o presidente também conversou sobre isso, tanto o Neto também. Está todo mundo ciente de que vai dar o máximo que puder para que o 13 possa representar bem o Estado da Paraíba e também brigar numa prateleira de cima, né? Porque uma vez que ano passado foi aquele sufoco, mas foi uma honra muito grande para o 13 seguir numa competição de tamanho e envergadura, né? Que a Série C hoje se tornou um campeonato super atrativo. Então, a gente sabe disso, a gente é sabedor disso. Eu tenho muita experiência. Desde 2002 eu jogo essa competição. A gente vai procurar juntos aqui, encontrar o melhor caminho para representar bem, não só o Estado da Paraíba, mas essa grande torcida que é do 13.